O Oito fez um processo de seleção e a gente percebe que há empresas com mais estrutura e empresas com menos estruturas. Como, por exemplo, a gente tem o Banco da Maré, que é uma iniciativa numa comunidade social, e tem outras empresas atuando. Como é que a Oi vai trabalhar aqui no Oito com essa desigualdade de tempo de negócios? Para ser sincero, nós procuramos trazer essa desigualdade para dentro do Oito. Porque essa desigualdade é que vai criar valor às empresas. Imagina o que é o exemplo que deu do Banco da Maré, ter alguém ao lado que já passou por muitas das dificuldades dele e que já passou para o estágio seguinte. Isso vai trazer um valor acrescentado, uma economia de etapas significativa. E é isso que o Oito quer trazer. Essa empresa que já está mais avançada, o que é que lhe podemos dar? Aí já podemos dar uma mentoria profissional, uma mentoria de negócio, já muito perto do crescer, do vir para a rua e ter um elevado volume de clientes, beneficiar dos nossos 63 milhões de clientes. Esses estágios vão acrescentar valor a este espaço. Que é isso que também queremos trazer com as empresas que vêm para o co-work. Normalmente as empresas do co-work são empresas mais avançadas. Mas também o que é que vai agregar para essas empresas? Vai agregar um espaço bem localizado, um espaço que não existe similar no Rio de Janeiro, benefício de mentoria de executivos da OE, benefício dos nossos, como disse, 63 milhões de clientes, mas dos nossos 140 mil funcionários, de todos os parceiros e forçadores que temos e também dos parceiros com os benefícios que eles vão dar às empresas que estejam no co-work da própria OE. O 8 foi a maneira que a OE encontrou de investir em inovação e sair daquela questão do ciclo da inovação estar dentro da empresa, efetivamente, e acabar virando mais custo do que uma aposta? A OE e a imagem da OE sempre foi colada à inovação. Mas essa inovação acontecia internamente e acontecia muito por iniciativa dos próprios executivos individualmente e não estruturado. Vamos a falar há 5, 6 anos atrás. Ao longo do tempo e com o sucesso de algumas iniciativas, conseguimos estruturar uma área de inovação, conseguimos ir para o mercado procurar algumas soluções, mas sempre pontualmente e não estava dentro da agenda recorrente da companhia. Este espaço vai nos permitir isso. Vai nos permitir trazer a inovação para dentro da companhia, vai nos permitir trazer a companhia para dentro do 8. Não consegue imaginar o número de solicitações que já estive de diretorias que querem fazer reuniões de equipas aqui. Ainda nem começou a funcionar, mas é isso que nós queríamos. Porquê? Porque vai estreitar os laços entre a inovação, entre este mundo de empreendedorismo, este mundo de startups e a companhia. Uma grande companhia, uma companhia estabelecida e, portanto, a inovação não corre nas veias como corre nestas empresas. E é isso que nós queremos trazer com o 8, com esta estruturação. Porquê que o nível de investimento e inovação é tão baixo aqui no Brasil? Não sei se é tão baixo ou se as empresas reportam que é tão baixo. Porque também há uma questão de como reportar o número. As empresas acho que reportam o número só dos investimentos que fazem diretamente a inovação. Mas o tempo que os executivos pensam em projetos. O tempo, por exemplo, que a minha equipa passa a pesquisar empresas de inovação no Brasil que possam acrescentar algum valor a nós ou aos nossos clientes. Isso é investimento em inovação ou não? É investimento em inovação. Mas não estão nos números de inovação. Também temos que ter cuidado um pouco com essa visibilidade. Podemos investir muito mais. Não estamos num patamar dos Estados Unidos ou de uma Europa ainda. Mas temos um caminho que já estamos a percorrer. Com algum tempo de atraso. Mas toda esta dinâmica de incubadoras, aceleradoras, de grandes empresas vai nos permitir fechar esse gap que temos atualmente.